Seja muito bem-vindo, meu Deus, seja muito bem-vindo ao vídeo para o quadragésimo ano do episódio de Shadow Gamers, The Cursed Crew, aqui no Omni. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vito, cá estamos mais uma vez, vou passar esse pessoal da Inquisição. Você tá aí? É tarada? É tarado? Desse lado de cá tem dois homens sem camisa. Aí, Vito. Pô. Rapaz, viva as mudanças climáticas, né? Tá um calor desgracenta. Não é? A gente não tem um governo de paz. Mas hoje vai ser um episódio de experimentação, rapaz. Como assim? O senhor tá afim de testar? Eu descobri que a Laciega tem bala de borracha no negócio dela. Tem um time que só atordou. Aí, por favor, você atordou no custódio, funciona igual, entendeu? Entendi. Mas você tá aí, tá ficando atordoado também? Tá tomando flechada de borracha? Deixa aí seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário, entendeu? Diz se doeu, se ficou uma mancha hoje. Pô, tá doido. Considere apoiar o canal. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos dar bala de borracha aqui no custódio. Bom. Funcionou igual. Funcionou. E ele fica em pé. É. Caiu. O cara é um tubarão martelo. Ele é praticamente. Vai lá. Ah, não. Deixa, deixa que a Suleide leva que ela... Não, não mata o homem não, Suleide, pelo amor de Deus. É, esse cara é disso a dele. É, esse é importante. E... Pronto. Resolvido, Vix. Quem diria, hein? Ele é um... Tubarão martelo-tauro. Que isso? É o... Minotauro. O cara meio... Ah, sim, entendi. E eu aqui achando que o senhor já estava fazendo referência com dinossauros, tá vendo? Estava até orgulhoso. Ah, não. Não. O cara, pra mim era só... Pra mim, eu vi aquela cabeça gigante ali. Olha que eu tenho propriedade pra julgar. Pô, lugar de fala aqui, rapaz. A gente pode julgar. É verdade. Mas também a última vez, a única vez que eu andei de quadriciclo, eu me dei bem. E o único capacete que caminha na minha cabeça era o com viseira. Aí eu fui o único que nunca comeu terra no passeio. Aí, esse deu bem. Tá vendo? Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. É, é bíblico. O teste do Capitão de Tereza. Falar com a Fia. Algo me diz que eu tenho que vir com a Tereza falar com a Fia. É, correto, correto. Vamos lá. Oh, first, our confessor. A mild headache, but otherwise blissfully ignorant. Olha, é. Nós somos todas, minha senhora. É. Walking in the maiden footsteps. Her eyes, her trials, her suffering. Eita. There will be fire involved. Pô, quando não tem, minha senhora. Remarkably unpleasant. Back in the maiden time, The fire was a tool, not the object of worship it is today. Ih, rapaz. Ever since we lost the maiden's guidance, it has twisted the inquisition into a bunch of fire-crazed mimetics. Pô, então, rolou o sisma, Ida. I must bear my soul to this Eldrish Parasite. What was Mordecai? Ela é do reformismo. Peraí, ela tem um parasita da alma? Fala com a Suleidi. Ela é quem resolve esse tipo de coisa. Pô, se ela começar a falar que tiver me timbers, a gente tem a confirmação. É, pois é. O que temos aqui? 30 toalhas brancas. Oh, meu senhor, não queria saber. Vai ver se eu tô perdendo os outros sentidos também. Vai ver se eu tô perdendo as coisas no Eldrish Parasite. Eu vejo. Eu vou deixar um dos acolytes me guiar lá. Nossa. Vai ver a Malhego e o Eldrish Parasite também. Go, né? É um milagre que ele ainda não se derrubou. E é um longo caminho para o Gran Alcázar. Alcázar. Rapaz, pô, lamentagem. Tá bom, tem uma agora que fazer a outra emissão. Mas antes disso, Vitor. O quê? Não se assuste. Tem papinho. Faltou o Quent e a própria Tereza. E aí? Cara, eu preferiria ver o da Tereza. O Quent. O Quent realmente... O Quent é café com leite. Deixou a desejar. Na verdade, ele só veio para fazer a limpeza. Entendi. Um problema requer sua atenção. Não sabe. Uma das escolas foi encontrada no deck. Emocionista. Alguém está usando eles para prática de target de novo? Não. Não está se assustando. Você deve investigar. Hum. Eu vou fazer isso. O Aqueleto morreu. Que ele é... Quem diria. Lá tem a cena do crime. Ih, rapaz. Cena do crime. Tem contorno de giz e tudo, olha lá. Rapaz. Ih, é verdade, olha lá. CSI Marley. Que isso, gente. O pessoal ali, mó blazer. Todo mundo comemorando. Vai ver o cara era malquista pra caramba entre os colheres. Três. A caveira tris. Era a caveira tris. Não, a caveira tris foi embora. Foi embora, foi embora. Um bom ser contado por e indivíduo. Caraca, tu viu o Maurício? O que que tem aqui? Desgraçado. Morreu. Ainda bem. Não gostar dele. A sua alma permanece. Não, Tereza. É aqui a mesa. Se bem que depois que morre, todo mundo vira santo, né, cara? É. Pois é. Não tem outros mugs. A víctima drank alone. Ih, rapaz. Ah, rapaz. Você sai mesmo. Você sai mesmo, é. Vê se tem cheiro de cianeto. Brincado mug no chão. Provavelmente as víctimas. O deck é poupado com alguns dos conteúdos. Eles não acabaram. É. O troço é bom mesmo. O mal, sei lá. O sol que usou o marley. Ele deveria ter cumprido a desgraçada de novo. Isso não foi só rum. Esse bebê tem sido desgraçado. Ih, rapaz. A evidência atualiza para a desgraçada de novo. Ah, é. O rum adulterado. O que tem que ir com o petão, o nameless one. Eles são os que estão assistindo a distribuição de rum russians. Como é que as duas caveiras atrás do navio vão supervisionar alguma coisa? Meu Deus. É mais, dá pra ficar observando. É o máximo que dá pra fazer, é supervisionar. No esquema, pontei a gás, entendeu? Olha, olhando pra trás, ele só olha pra trás. Como é que eles vão olhar pra dentro com o vés? Fuma, cara. Esquece que ele foi... É verdade. A gente fez a maior rolê pra conseguir o tabaco do Picos. É verdade. Caraca, o que que você caveira tá fumando, cara? Nós temos o rum adulterado no deck. Você é o responsável da puridade da rum, então eu te recomendo que você co-operate, se você quiser fazer o teste. O teste? O teste? Por favor, não. Não. Ah, é verdade. Ele era uma juíza, né? Não é mais do que um trago. Eu vou deixar o money saber sobre sua... Testimônio. Rapaz, a gente investiga... Acusa e julga. Estamos parecendo até o juízo da Lava Jato. Vamos ter uma batalha. É, malandro. Só falta combinar o resultado com os promotores. Pula aí, minha filha. Vai lá, vai. E tem bastante convicções. Tem bastante convicções dela. Podemos cut through the act where you pretend you haven't witnessed all that's happened here? Rapaz, ela é direta ao ponto. Eu gostei dela. Queria um papo entre a Tereza e o... E o... Indulge-me. The victim drank poison rum. É, é verdade. A Kate e o Inamless One are involved again. It was a rash call by the captain to make them oversee the rum. Well, it was either them or a well-trusted Quartermaster. Sometimes they're stuck between a love and a treacherous stream. I presume you've talked to them already. And what did they say? They're concerned with the length of the child and the shape of numbers. Just what you said to me about them. Eh, maybe you're right. I also took the mug that held the afflicted fluids. I'll have to investigate it more, which will take time. I'll get back to you once I've found something. Fala que eu sou Leidy. É, pois é. Leidy, o que é que tem aqui? Gente, você foi... A rima foi proposital? Não. Não é um acidente de percurso. Ah, entendi. Tem que saber o que é que... Qual foi a veneno utilizada? Qual foi? Ninguém. Vai ter que saber. Mas eu não sei. Pelo jeito nem ela sabe, mas ela vai descobrir. Rapaz, esse lugar. Ai, esse lugar. Como é que foi que a gente fez pela outra vez? A gente desceu aqui, não foi? Já mandando pra cá? Ah, mas tem que ver onde é que a gente tinha que chegar, né? Não, eu tô confundindo com a missão do... Do Zaygan lá. Ah, sim. É, foi aqui a missão do Zaygan. Mas esse aqui tá de boa, tá logo aqui na frente. E então eu vou falar com ele e começar a rita. Em teoria, nós vamos visitar três beacons across Gran Alcáterra para concluir o rito. E, em prática, não há cursa que nunca passei o Zaygan. O que que acontece, vai acontecer. Agora, escolha a nossa venda antes que eu neguei isso. Bom, eu acho que não tem muita escolha, né? Pô, proximidade. É, vai a Tereza. Tereza, John e Suleidi pra... Pra garantir. Pode ser, é. Pô, Tereza, John e Suleidi deve ser um... Tá lá. Faremos estragos. Faremos... Na verdade, precisa nem da... Precisa nem da... Da Tereza, na verdade. As Terezas gostariam disso. Rapaz, eu acho que daqui eu consigo acertar esse cara, não consigo? Isso. Para servir-lhe. Não. O sangue vai flore. Então, Suleidi, dá teu jeito lá. Eu acho que ninguém vê esse cara. Fale... Aparentemente, não. Vocês vêm pra cá. Farol da revelação. O que que é pra fazer? Fale e... Faça com que Tereza encontre o confessor do farol da revelação. Tá. Então, acredito que tem que matar todo o resto da galera. Ou é só chegar aqui? É, tem uma saída aqui maceteada aqui na esquerda, né? Não, dá pra pular aqui, pô. É, o que? É aquele lugar da missão... Agora que eu atinei onde a gente tá. Isso, cara. Da missão miserável. Sim, sim. Só que tá de noite, né? Eu demorei a ensinar por isso. Foi a missão que não aconteceu, que foi a noite. Tinha um camarada aqui em cima, mas ele não tá aparecendo. É, por enquanto, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Acho que eu posso trazer esse cara pra cá, ó. Ele vai bater na carruagem. Não, esse aprendeu a fazer a curva. Ou não, também, não sei. Ele fez a curva direto. Né? Rapaz, peraí. Alguém tá enxergando você, cidadão? Pô, então, pela palavra de Deus. O que que eu tô fazendo? Tá limpando o caminho. Não é? Pois é. Um fanático por vez. Eita, nós. Tem esse cara aqui. Esse cara tá vendo. Ele não sai do caminho. Desse ângulo dá a impressão que ele tá em cima da estatua ali, ó. É verdade. Mas eu posso cegar esse cara aqui, esperar esse voltar e aí... E aí... E aí vai o de sempre, né? É. Se escondeu. Foi, correto? Foi. Vamos lá, próximo. É, Suleide. Não, 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 não. Joga uma moita aqui. Ó, a natureza se impõe alguma coisa. Ó, nunca lembro. Absoluta. Absoluta, absoluta. Vai dar ruim tu matar o cara aí do lado do... Não, não vai. O cara tá concentrado na oração, rapaz. Deixa o maluco. Acho que aqui eu já consigo ouvir na tranquilidade do meu serviço. Deixa eu salvar. Vale. Fala aí, Victor. Falar o quê? Não sei. Confessor. Ah, Teresa, there you are. Is it just me, or have things gone strange and tired around you? E nada mais? E nada mais? Meu senhor, tem uma lista aqui de gente que eu matei. Meio senhor, eu tenho uma lista aqui de gente que eu matei. Meio senhor, eu venho para você bem e sem ajudado como você estava quando você encontrou o fogo. May as flames revelarem a escuridão da minha alma. Meio senhor, me ajuda. Meio senhor, meio senhor, meio senhor, meio senhor, meio senhor. Em nome da minha filha, eu te julgo culpado. Eu meio minhas confundências com o fogo. Eu sou a Reborn. Bem, bem, bem. O que é isso agora? Teresa? Está tudo bem? Sim, confesso. É só um tempo muito longa. Bem, se você acha que pode continuar, vamos nos levar para o próximo Beacon? Vá em frente. Eu vou te reunir em breve. Marley, o que são essas sombras? O fogo está destabilizando sua sua alma. É manifestado efeitos do seu passado. Uma noite, eles devem ser destruídos. Eu posso sentir isso. Eu tenho que usar meu poder. Mas você não viu nada. Ela tem que pegar a sua flecha agora, né? De uma fortaleza, ela me mudou. Eu sou um servante humilde. Mas tem que pagar. Eu lembro da escada atrás do camarada Urubu Servano. E isso é o que eu falei. Fools. Lamentando que você foi preso em esta terrível, perdida. Eu não vou ter necessidade. Até o maio descobriu o fogo. Isso, vai falando aí, vai falando aí. É. Enquanto eu pego teu brinquedinho. Extrai ela. É. Eu só ouviu um pouco. Next. Oi, aqui. Por que ela não usa o Boomerang, não é verdade? Não é? Sobe na escada, cara. Tá no calhado. Tem a escada aqui. Eu não vi a escada. Eu não vi. Eu tava muito fixado na... Gente, parece um... Parece um furunco inflamado. Meu Deus. Não sei o que eu lembrei disso. Não, como é que sobe aí? É, pois é. Eu tava pensando nisso nesse momento, antes de atirar. Ah, tem uma escada aqui atrás. Ah, tá. Quem vai ouvir? Não. Bom, a injustiça, Tereza, faça a limpeza. Né. Mas não é uma pilha de pó que sobra do fantasma, não? É uma pilha de pó do fantasma, não. Acho que essa... Acho que essa aqui é a flecha mesmo. Alguém tá te vendo, cidadão. Alguém tá te vendo, cidadão. Nós já tínhamos se desculpado. Nós já tínhamos se desculpado. Deixe-nos continuar para o próximo becão. Nosso amigo está esperando. Curta o corpo. Rapaz, essa mulher é uma... Eu tenho um medo dela, rapaz. Um medo. Isso porque ela é a doutora. E tá do nosso lado. É, e tá do nosso lado. Beleza, farol do julgamento. Onde é que é essa bagaça aí? Longe. É longe. Como é que a gente faz pra chegar aqui? Tem que vir pra cá. Ah, não é tão ruim, não. É o lugar onde a gente encontra... É o esquema maceteado onde a gente encontrou da última vez. Ah, show. Pronto para esclarecer. Aqui? Aí o John resolve, não? Não sei. É, pode ser. Vou fazer no mesmo esquema, então, do outro. O White Crow stands ready. Pô, não dá... Ah, tá, peraí. É que eu quero dar um cardinho pro lado. O que eu quero dar um cardinho pro lado? E... Eu chamei... Esses... Quando eu subi, eu chamei a atenção desse cara. Aí esse maluco virou também, porque esses com a atenção chamada, entendeu? O cara virou e falou... Ih, alá! Aí o... É, alá o quê? É, alá o quê? É, exato. Oh, eu tenho que notar isso abaixo. Isso aí mesmo. Fui, olha lá, onde? Acho que isso aqui não vai dar certo, não. Peraí. Isso vai ser divertido para voltar. Tá. Faça cada o que eles merecem. É, Fred. É, também é que funciona. Né? Provaça isso. Pronto. Pronto. Resolvido. Olha lá, pega o rapaz. Joga outra moita. E vamos todo mundo juntinho encontrar o camarada aqui. Até agora, nos ajudou o senhor. Ou a donzela. A donzela. Os seus coelhos aí. Apaga isso aqui, meu. Uma moita aí. Uma moita aqui, né? Joga lá, Soledja. O mais próximo possível da ação. Tá. Temos esse cara aqui que tá cansado. Tal qual o Obi-Wan. No... Pô, mas dá pra chamar ele, né? O incério contra-ataca. Dá, dá. Esse cara aqui tá enxergando. Ih, tá vendo nada. Pegue um walk. Oh, isso é... Eu consigo chegar lá. Eu consigo chegar lá. Eu consigo chegar lá. Eu consigo chegar lá. Como eu poderia esquecer? Eu estava lá desde o começo. Eu vi a maus e a força temporária liberar a torrena. Pega lá o que é teu. Eu segui a sua call para a primeira Burga Magna, eager para levar a cursa. Eu assisti isso. Rapaz, a Tereza estava no início da parada. A mulher é testemunha da donzela. É. Mr. Mercury, atarei. Será que ela para no final de semana na casa dos outros? Pra tentar levar a palavra da donzela? Rapaz, não sei. No barco deve ser complicado. Eu consigo atirar nisso aqui? O tempo espera para ninguém. Não. Isso ia ser maneiro. É. É porque o ataque dela é meio que o ataque da Aiko, né? O pó de arroz lá da Aiko. É verdade. O cara nem pra ficar sentado num lugar melhor. O cara pra cacetar num lugar que ninguém enxerga ele. O espadachim, Tereza, é sacanagem. Sacanagem mesmo. Pô, mas é que o senhor falou que não tinha âncora a Xim? Vai ter... É, flecha a Xim? É. Estim sem. Beijo, Tachim. Beijo, Tachim. Não tem como. Eu acho que aqui tá puxado pra gente. Calma aí. Três pequenos cutes. O cara vai enxergar ali, né? Vê se aqui tá enxergando. Pô, tá bem nada, cara. Pelo amor de Deus. Pô, eu aqui dificultando a situação tranquila. Cadê o farol mesmo? Tá aqui, ó. Aqui no cantinho, maceteado. Mas tranquilo. Tá, eu acho que sim, né? Bem, você... Entra aqui. Ah, baixou. O beacon of judgment. Salvou. O segundo de... Salvou, é importante. Três passos no caminho da maçã. Deixa eu ver se eu consigo chamar... Esse aqui tá enxergado? Tem um do outro lado também. Ah, bateu. Sacanagem. É, não tá vendo. Um do outro lado. Aqui, outro lado. Aqui, né? É. E o maluco corre. É, bem, o que eu tenho que fazer... É isso aqui. O fogo, o março, o março. Change de posição. E eu atiro no cara. Pego um com o João e o outro com a Tereza. Quando ele tiver no... No ponto cego desse cara aqui. Que é o jeito. Aqui, ó. Hum. Mas e esses dois passeando? Então, e esses dois passeando que eu tô falando. Ah, tá. Achei que você tava falando dos dois caras nas estátuas. Não. Meu grande problema é que esse cara aqui vai ouvir. Aí ele vai investigar? Se ele vier investigar, eu tenho que deixar a Suleide esperta. Já foi. Merda. Ah, que sacanagem. Mada. Errei. Mas foi. Errei a moita, mas acertei o cara. Que é o que importa. O que importa é que o senhor errou acerta. É. Isso aí. Joel. Fica aqui. Ah, meu irmão. Essa Suleide. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Ah, quem mais matava no... Nosso... Nossa aventura anterior era a Yuki, né? Era a Yuki. E depois o Mugen por motivos de ser roubado pra caramba. É, mas aí também a gente ficou sem depois, né? Olha o spoiler, rapaz. Olha o spoiler, olha o spoiler. Mas você tá aí? Quer ver o spoiler ou quer ver a história toda? Só clicar aí no card e ver o nosso Shadow Tactics. Um jogo excelente. Exatamente. Fala, meu filho. Obrigado por esperar, Confessor. Oh, não tem problema. Eu gostaria de não ser perguntado por uma vez. Agora, vamos continuar? Aí o fogo aparece ali, culpada. Três prisão perpétua. Três prisão perpétua. Tá ficando pior, hein? Ela nos libertou. Eu não podia parar. Eu não me ajudava. Isso não é o Weaver. O seu fogo nos guiará. Tereza, você tem o Weaver da chuva? Eu preciso de um outro momento. Vá em frente sem mim. Eu estou seguro. Deixe-me chamar um aposentador. Eu estou bem. Obrigado. Agora, por favor, antes de me embarrarar mais um pouco, rapaz. O jogador, eu posso sentir que a sua alma se torne com cada sombra que aparece. Essa parte é a pior parte desse lugar. É justamente onde está esse troço aqui. Tem Udex em tudo quanto é lugar. Tem gente andando. É um inferno. Rapaz, a questão é... Será que compensa... Não compensa... Vim aqui pela entrada. Quando a gente começou... Eu gosto de deixar ela no telhado. Ficar de camper ali. Ah, sim, mas o problema é ter que... Aqui em cima, você diz? Aqui em cima? É, pode ser. Só que aqui eu acho que é lá embaixo. Ah, mas eu não sei se tem acesso. É. É, aqui é lá embaixo. Mas dá. Se a gente conseguir chegar até aqui no telhado... O problema é passar na besta desse Udex aí, que é chato. É. Pra cá eu consigo... É, acho que eu... Acho que eu não consigo chegar lá, não. O bom é que é assim, tá à noite, né? Tem a outra Udex do outro lado? Ah, eu posso subir aqui, ó. Deve me dar... Tem, tem Udex uma aqui e outra aqui, ó. Ah, normal, né? É, pois é. Tem sempre uma olhando o traseiro da outra. Vocês vêm pra cá. Mas de fácil estar de noite é um pouco mais fácil, né? Deveria ser, pelo menos. Os caras vão passar aqui. A agulha do futuro. Certo. Marley ajuda-nos. É isso mesmo que eu quis fazer. Tirar você daqui. Tem alguém enxergando essa Udex? Enxergando na moral? Ou só... Eu acho que uma enxerga a outra. Meu Deus! Tereza! É só sair. Vem pra cá. Aqui assim. Calma, caraca. Aqui, ó. Aqui assim. Isso, garota! Pô, nunca duvidei. Estrelinha de boa menina pra ela. Estrelinha de boa menina pra ela. Traga-nos todos. Tá, acho que... Acho que é aqui primeiro, né? É, porque a questão é como é que a gente sabe aí. Ah, tem a escada aí na sua cara, tá. Tem. Tá, seu Lady, obviamente. Estrelinha de boa menina pra ela. Oh, isso é fascinante. Voltou, porque o pessoal tá vindo aqui. Eu sou burma no seu otário. Você não vai ter uma escada. De novo. Estou trabalhando nisso. Estou vendo. Rapaz. Interessante. Hum, cega a outra ajuda. A direita de patrulha demanda a escada. Cega a outra ajuda. Ah, é verdade. Ah, que sacanagem. Dá não? Dá não, né? Tá longe demais. Tá um pouquinho fora. É, cega tem limite. É. Ué, desce com a... Com a Tereza, pô. Entra na moita também. Pô, sei lá, se eu sair correndo. Tem um lugar ali que ela não me vê. Pera aí. Pera aí. Não é que ainda tem os três caras atirando, né? Aham. Eu ainda posso fumar naquele bucho, sim? Cuidado. Não viu nada, não. Eu só passei a mão na bunda do cara e saí correndo. Beleza. Rapaz. Oi. Tereza. Aproveita que você que tá aí. Vai lá, pega lá. Rapaz, ainda bem que a gente pegou esse poderzinho dela. Né, não? Ô. É, agora o problema é que uma Eudix vê a outra, não é? É, eu não posso matar ela. Também não consigo. Eita, noz. Se eu fizer um negócio desse aqui, assim... Ô, por que que você não consegue tirar? Ah, também tem alcance, pô, o mesmo alcance. Ah, pra mim isso aqui não tinha alcance, não. Ó o círculo no chão. É, agora que eu vi. É, então não adianta muito. Então não adianta ficar aqui também, né? Porque o troço tá lá na casa do caixa-prego. Hum. Rapaz. O que eu posso fazer? Se você sair, atravessar pela outra porta aqui, ó. E cegar essa Eudix. É, pode ser. Tereza, vai lá. Cadê a... Cadê o John? O John tá ali do outro lado da porta. O problema é esse cara aqui agora. Eu joga uma moita e pula na moita. É. Cuidado, veja-me ir. Você... Caraca. Qual? Você fez de um jeito mais difícil. É, pois é. É porque se eu jogar a moita no meio do caminho, eu não vou conseguir... ...liberar, né? Não, mas não tem uma moita no canto da... ...que a gente usou da outra vez com o Zagan, lembra? Ah, é verdade. Acho que tem. Peraí. Salvei aqui. A moita tá aqui, ó. Vai crescer realmente rápido. A moita tá aqui, ó. Come in through the spot. Workin' on it. O Monarchs Puffet took her away. Concentra. Aí joga... ...ta aqui, assim. Quero escutar, né? Salvo-a. Manda na baixada, pô. Deixa eu só pegar notes naquela. Ok, fácil. Fica fácil. Poderia... Alguém? Ah... Foi. Cheguei até aqui. Isso vai ser divertido. E agora a gente vem com a Tereza e com o John. Change a posição. Que está menos útil do que normalmente. Tá perto hoje, né? Tá perto de uma Udex aqui, mas ela não vai me ver. É, só dar a baixada. É. Tá tranquilo. John, só por desencargo. Ainda não tem nada que muda aqui, eu vejo. Ainda não tem nada que me enxerga aqui, mas eu acho que ele não me enxerga aqui, não. Eu tô na sombra. Eu vejo onde isso está indo. Aí então. O Monarchs Puffet took ela away. Tá, eu posso cegar as duas, no caso, né? É. Como é que eu subo aqui? Aqui. Tá, seu Lady. Oh, eu tenho que saber isso. Vai lá. Isso está chegando logo. É cega de lá, mata essa daí. Aham. A ideia é essa. Você nunca desiste a amizade, Monarchs. Cadê? Foi aqui. Três pequenos cortes. Um dia eu vou descobrir como você vai fazer o tratamento pronto. Raga a luz. Tu não sai do lugar? Tu não sai do lugar que eu sei? Podemos manter aquele lugar por mais tarde? Oh, eu gosto disso. Consigo atirar com a Tereza aqui? Ah, merda. O cara viu. Pera aí. Passou, passou. Tocadinho. E quando que a gente vai atirar na segunda alma aqui? Na sombra? Quando, 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 quando? Podia ser agora. Mas será no próximo episódio. No próximo episódio, rapaz. Que loucura. É, meu, tem que ter um flip hang, senão não fica bom. Tem que ter um gancho. A Tereza tem um gancho. O Kuma também. E o papagaio também. Todo mundo tem um gancho nessas goças. Só a gente que não tem. Ah, que bom, né? Deve ficar ruim, né? Em momentos íntimos. Olha, deve ser complicado fazer a higiene. É, pra você me entende. Mas você tá aí, tá com dificuldade de fazer higiene. Não me conta não, que eu não quero saber. Deixa aí seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário. Próximo episódio, dicas. Considere apoiar esse canal, que não te ajuda. Seu momento de higiene, pessoal. Não ajuda, não é pra isso. Não é pra isso. Tem outros canais pra isso. Mas te ajuda na sua imaginação. É, nem que seja a imaginação desgraçada. É, dois homens sem camisa suados, nesse calor. E jogando pro seu deleite. É isso, Vitor. A gente vai perder nenhum apoio que a gente tem. Quando você tá aí, tá gostando, tá achando maneiro. Clica no meu retângulo pra ver o próximo episódio. Ou clica no retângulo do Vitor. Pra ver o que você fez de mais novo. E vambora. Vambora, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.